Nothing more for you Aqui na 45ª Expo Agro No Mega Show de Jorge e Matheus O novo fenômeno Sertanejo do Brasil No programa Variedade Sempre de Vem com a Vida Pra você E aí moçada, mais um sucesso E vocês realmente trilhando a carreira aí no Brasil Bom, graças a Deus Muito feliz de receber esse grande público Aqui em Cuiabá Então isso é, na verdade A concretização de um sonho De muito trabalho que a gente faz E a galera de Cuiabá tem esse dom De receber bem as pessoas que vêm de fora E mais uma vez, hoje não foi diferente Vocês mostraram que realmente Pra fazer sucesso Não tem local Não tem dia, não tem hora, né? Saíram de Itubiara, né? E estouraram no Brasil inteiro Assim como foi só pra contrariar Tem algum segredo pro sucesso Na opinião de vocês ou não? É Deus que coloca a mão e fala agora a sua vez Olha, eu acho que você tocou no ponto importante Que Deus é uma pessoa que É um ser, né? Que ilumina com certeza Acho que trabalho Acho que você fazer uma coisa de coração Com carinho, né? Acho que você Quando você é apaixonado por aquilo que você faz Você faz de coração Você faz com gosto Sem malícia nenhuma Eu acho que isso O segredo mesmo Acho que não tem como Acho que se alguém soubesse o segredo Fazia, escrevia um livro E ficava milionário, né? Exemplo das bandas também daqui de Mato Grosso Mato Grosso do Sul que tá fazendo sucesso Quero parabenizar vocês pelo sucesso Eu esperei vocês aí o tempo todo Sem assistir o show Ele testemunha disso A gente agradece pela paciência Não assistiu o show Fiquei ele do lado de fora E ele conseguiu um espaço Pra gente realmente entrevistar vocês aí, né? Não é fácil Realmente quando chega o sucesso Mas vocês não esqueceram as origens, né? Os amigos das antigas Com certeza não A gente até fica preocupado Quando chega num show igual esse Que tinha muita gente Que tinha muita gente Que tinha chegado mais cedo E tinha muita gente que ainda não tinha entrado Então é uma preocupação que a gente tem E a gente procura sempre manter o meio termo, né? Respeitando todo mundo Quem chegou antes, quem chegou depois Mas é complicado Às vezes a gente A banda ficou presa no meio do tumulto aí Mas a gente faz questão sempre de conversar De estar junto com os nossos amigos Aqui em Cuiabá nós temos grandes amigos também E a gente só tem que agradecer a todo mundo Por esse sucesso Por esse número de pessoas Por esse show gostoso de fazer Que foi mais uma vez aqui na cidade de Cuiabá E a gente é igreja E a gente é igreja Então a gente só tem Só tem a agradecer Todo esse carinho Todo esse trabalho que vocês fizeram E a gente procurou fazer o melhor da gente Para superar as expectativas De todo mundo aqui hoje Na verdade a gente queria mesmo Realmente mandar um abraço especial Para o Leno, para o Edinho Para você também, João Muito obrigado pela força Que vocês dão para a gente E a gente sabe que Se não fosse essa parceria Não ia ter, sei lá Nem 10% do público que tem aí E tem uma coisa, né, Jorge Matheus Fazer sucesso é difícil Agora manter é mais difícil ainda Então temos que pensar Na sequência do trabalho Com certeza A gente está sempre pensando No próximo trabalho A gente está sempre pensando Em receber o nosso público Na medida do possível De respeitar o nosso público De ter um carinho especial Assim como eles tem com a gente também Deixa a mensagem para a galera Que está ralando Ganhando 100, 200 reais Para fazer um show por noite e tal Ninguém melhor que você Que hoje sucesso total Para deixar a mensagem para essa galera Olha, na verdade Deus acima de qualquer coisa Porque sem Deus A gente não consegue nada Muito trabalho Muito trabalho Fazer tudo que fizer Com coração Com honestidade E correr atrás Não desistir Nunca, nunca, nunca mesmo E mantenha sempre a humildade Pense que você não é melhor que ninguém Porque ninguém é melhor que ninguém mesmo Gente, pode acreditar nisso Eu acho que é isso Eu acho que você deve trabalhar Eu acho que sonhar em primeiro lugar A gente nunca deve parar de sonhar A gente tem que estar sempre almejando uma coisa E é igual o Jorge falou Trabalho e honestidade Eu acho que tudo vem na sua hora Eu acho que não pode dar o passo maior que a perna Então, eu acho que E resta a ele, né? Deus com certeza vai iluminar a carreira De todo mundo que quer seguir Que quer fazer alguma coisa de coração Com carinho mesmo para o público É isso aí Eu vou encerrar aqui com um refrão da galera Pelo amor de Deus Jorge e Matheus O novo fenômeno do Brasil Pra você Alô galera, aqui é o Jorge E aqui é o Matheus E o programa Variedades volta já pra você Nothing more Nothing more For you